Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. E hoje nós vamos relembrar aquele beijo. Uma novela de Miguel Falabella. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Aquele beijo foi uma novela das 19 horas, exibida pela Rede Globo entre os dias 17 de outubro de 2011 e 14 de abril de 2012, com um total de 155 capítulos. Foi escrita por Miguel Falabella e dirigida por Sininha de Paula. A história de Aquele Beijo contava as aventuras amorosas de Cláudia, vivida por Giovanna Antonelli, que sonha em se casar com o namorado Rubinho, feito por Victor Pecoraro. Mas a mãe dele, arrogante marusca de Marília Pera, é contra o romance e vive armando para separar o casal. Cláudia teve os estudos custeados pela milionária, já que sua mãe Regina, Nívia Maria, é empregada na casa dela há anos, além de ser sua cúmplice em Um Segredo do Passado. Marusca e o marido Alberto, Erson Capri, são donos da Comprare, uma mega loja de luxo, e querem a todo custo expandir a empresa. Porém, para isso, precisaram desocupar o terreno ao lado, hoje ocupado por uma pequena comunidade, o Covil do Bagri, comandada pela cabeleireira e advogada Sarita, Sharon Menezes. As coisas se complicam quando Sarita e Alberto se apaixonam. Quem luta pelo direito dos moradores do Covil do Bagri é o advogado Vicente, feito por Ricardo Pereira, amigo de Sarita. Apaixonado pela ex-namorada Lucena, de Grazi Massafera, ele vai atrás dela na Colômbia para impedir o casório da moça com outro rapaz. É nessa viagem que, entre acasos do destino, Cláudia e Vicente se conhecem e se apaixonam. Ladeada com o Covil do Bagri está a Vila Caiada, onde mora o ambicioso casal Felizado, feito pelo Diogo Vilela, e Locanda Barbosa, de Estela Miranda, donos da Chunel, uma confecção que imita modelos de grifes famosas e vende-os para a comprarem. A família recebe em sua casa Damiana Bia Nunes, irmã desaparecida de Felizado. Na verdade, uma impostora, já que Damiana está morta. Felizado e Locanda são pais de Raíssa, Maria Maia, e Agenor, Fiuk. O rapaz é apaixonado por Belezinha, feita por Bruna Marquezine, a protegida filha de Íntima, Elisângela, e Bob Falcão, Sandro Christopher. Desde pequena, a moça participa de concursos de Miss, mas não aguenta mais a pressão que a mãe faz em cima dela para alcançar o posto da mais bela. Moram também na região os primos Iara, feita por Cláudia Gimenez, e Joselito, interpretada por Bruno Garcia. Desde que sua mãe foi morta, quando um ônibus adentrou à casa enquanto assistia a uma novela mexicana, que Iara finge incorporar o espírito de uma criança mexicana e cobra da vizinhança para prever o futuro. Na verdade, quem possui poderes é Joselito, que sofre por não poder controlá-los. Essa é a trama rocambolesca e muito divertida de Aquele Beijo, bem típica de Miguel Falabella. E agora, a gente vai saber um pouquinho mais sobre os bastidores e curiosidades de Aquele Beijo. O Miguel Falabella apresentou em Aquele Beijo uma trama de humor inteligente e espirituoso, bem ao seu estilo. Mas faltou à novela uma história central mais empolgante. Foram as tramas paralelas, recheadas de bons personagens secundários que fizeram a novela. A audiência respondeu à história morna da novela com uma média final arredondada de 25 pontos na Grande São Paulo, inferior aos 30 pontos alcançados pelas duas novelas anteriores, que foram Morde, Assopra e Tititi. As idas e vindas do quadrilátero amoroso Cláudia, Vicente, Lucena e Rubinho, feitos por Giovanna Antonelli, Ricardo Pereira, Grazi, Massafera e Victor Pecoraro não empolgaram a audiência. Por um momento, o casal principal da trama parecia ser o Alberto e a Sarita, feito pelo Erson Capri e a Sharon Menezes, tendo a Marusca da Marília Pera como a antagonista vilã. De todos esses personagens citados, o destaque foi mesmo para a Marusca, interpretada por uma Marília Pera muito bem aproveitada e valorizada no texto afiado do Miguel Falabella. Com aquele beijo, o Falabella fez uma homenagem às novelas em geral, brasileiras e mexicanas. As novelas brasileiras, que inclusive completavam 60 anos de existência em dezembro daquele 2011, foram destaque na abertura da trama, que mostrava os beijos mais famosos da nossa teledramaturgia. Um recurso que, infelizmente, foi abandonado em janeiro de 2012. A cada mês, mudavam os beijos da abertura. A partir de metade de janeiro até o final da novela que aconteceu em abril, eles não fizeram mais essa modificação e a abertura ficou sendo com os mesmos beijos sempre. As novelas mexicanas foram referência em alguns núcleos de aquele beijo. A atriz Jaqueline Lohans, por exemplo, que interpretava Mirtha, usava um tapa-olho que sempre combinava com o vestido que ela estava vestindo em cena. Uma referência à personagem icônica Catarina Criu, a grande vilã da novela mexicana Cuna de Lobos, exibida pela Televisa em 1986, que no Brasil foi apresentada com o nome de Ambição pelo SBT entre os anos de 1991 e 1992. Já a personagem de Cláudia Gimenez, Yara, era uma vidente de Yaraque que afirmava receber um espírito infantil mexicano. Depois de um acidente que vitimou a sua mãe enquanto ela assistia a uma novela mexicana. Em entrevista, o autor afirmou, abre aspas, eu amo as novelas mexicanas, eu gostaria que a novela se chamasse A Novela Mexicana, porque é uma brincadeira com todos os signos do folhetim. Mas eu achei que o público não ia entender. Não é à toa que a personagem da Cláudia Gimenez recebe uma entidade mexicana. A personagem da Jaqueline Lohans vai trocar de tapa-olho conforme a roupa. Isso é um clássico do folhetim mexicano. E a frase dela é ótima. Do jeito que as coisas estão, prefiro ver o mundo com um olho só. Fecha aspas. Aquele beijo trazia uma novidade. O próprio autor narrava a novela. Sobre essa ideia, o Miguel Falabella disse o seguinte, abre aspas, O autor afirmou ainda que aquele beijo era uma novela sobre o preconceito. Foi por meio de ironia que o Falabella abordou vários tipos de preconceito. Contra os pobres, por meio da comunidade covil do bagre chamada pejorativamente de favela várias vezes durante a trama. Contra os gays, por meio da travestiana girafa vivida por Luiz Salém. Contra os gordos, por meio do humor através dos personagens Olavo e Marieta vividos por Hernani Moraes e Renata Ceridonio. Com grande destaque para a personagem de Priscila Marinho que fez a chocotona. Contra os nordestinos e sobre uma ótica inversa. O nordestino felizado feito pelo Diogo Villela era um patrão tirânico com seus funcionários. Contra os negros por meio da família de deusa vivida pela Zezé Barbosa que de prostituta tornou-se uma condessa francesa. A personagem de Bruna Marquezine, belezinha, foi inspirada no programa Pequenas Misses do canal americano TLC produzido entre 2009 e 2016 que era um reality show dos concursos de beleza infantil. A novela teve locações em Paris, na França em Cartagena, na Colômbia em João Pessoa e Cabaceiras, na Paraíba. Na França as cenas foram com a atriz Zezé Barbosa que demandou uma equipe de 15 pessoas. Na capital francesa as cenas foram feitas em pontos turísticos como o cemitério do Père Lachaise Faubourg Saint-Honoré Place Vendôme Torre Eiffel Montmartre Montparnasse Arco do Triunfo Champs-Elysées e um castelo nos arredores de Paris. A equipe contou com cerca de 70 pessoas e mais de 600 figurantes nas cenas gravadas em Cartagena. As muralhas a Baía de Cartagena a Plaza del Relojo Iglesia Saint-Pedro Palacio de la Inquisition As ruas do Centro Histórico Clube Havana e Iglesias Saint-Isidro foram alguns dos pontos turísticos que durante 16 dias de gravação serviram de locações para as personagens de Grazi Massafera Giovanna Antonelli Ricardo Pereira e o ator colombiano Manolo Cardona. Já as cenas na Paraíba contaram com uma equipe de 100 pessoas além dos atores Diogo Villela e Bia Nunes. Uma comunidade uma mega loja um pequeno bairro um casarão abandonado e mais 25 cenários em estúdio foram construídos para ambientar a novela sob o comando dos cenógrafos Keller Veiga João Cardoso Filho Marcelo Carneiro e mais uma equipe de 12 assistentes o espaço que abrigava as duas cidades cenográficas dividida entre a loja de luxo Comprari e as regiões fictícias Vila Caiada Covil do Bagre e o Lar da Mão Aberta ocupou aproximadamente uma área total de 8.800 metros quadrados construída em um espaço de 400 metros quadrados a loja compara e possuía dois andares que comportavam sete lojas de luxo para criar a Vila Caiada a equipe de cenografia foi buscar inspiração nas construções mais antigas do Catete bairro do Rio de Janeiro ao lado da Vila Caiada estava o Covil do Bagre onde a cenografia criou uma pequena comunidade carente já o Lar da Mão Aberta foi erguido tendo como referência casarões antigos e abandonados na galeria de arte da loja Comprari ficção e realidade se encontraram por meio de alguns trabalhos exibidos para a estreia vestidos do estilista Jun Nacal foram exibidos e expostos como obras de arte além dele outros artistas ligados à moda tiveram a chance também de mostrar as suas criações em 19 de janeiro de 2012 faleceu a atriz Ieda do Rego Alves do elenco de apoio ela era uma das costureiras da confecção Chanel Ieda tinha 83 anos e estava internada com câncer o capítulo exibido em 3 de fevereiro de 2012 prestou uma homenagem à atriz grávida de 5 meses Grazi Massafera deixou a novela antecipadamente a personagem Lucena voltou à Colômbia com o ex-marido Juan Grazi esperava o seu primeiro filho no caso filha do seu casamento com Cauã Raymond e na ficção sua personagem também engravidou depois de um casamento tumultuado com Juan Lucena voltou ao Brasil e reatou com o ex-namorado Vicente porém o advogado decidiu acabar com o relacionamento ao descobrir que o colombiano era o verdadeiro pai da criança que ele acreditava ser sua aquele beijo contou com a participação no elenco da atriz Patrícia Bueno que estava afastada das novelas há 24 anos a sua última participação tinha sido em Mania de Querer uma novela da Rede Manchete em 1987 foi a primeira novela como atores dos cantores Karen Rios e Fiuk que só havia participado como ator antes da malhação o slogan de lançamento da novela anunciava nos teasers um beijo pode mudar tudo aquele beijo ainda não foi reprisada e pelo histórico do Miguel Falabella com Vale a Pena Ver de Novo talvez nunca seja infelizmente agora como última curiosidade eu queria contar para vocês quais foram os beijos de novela apresentados na abertura de aquele beijo entre os meses de novembro a janeiro então eu tenho aqui a minha colinha e a partir do primeiro capítulo que ocorreu em 17 de outubro de 2011 os beijos apresentados foram os seguintes José Maier e Helena Ranaldi em Laços de Família Lima Duarte Maite Proença em O Salvador da Pátria Valmor Chagas e Aracipa Labanian em Locomotivas José Wilker e Suzana Vieira em Anjo Mal Murilo Benício e Giovana Antonelli em O Clone Eduardo Moscoves e Carolina Ferraz em Por Amor Talmaturgo Ferreira e Malumada em Top Model Francisco Cuoco e Dines Fati em O Astro de 77 e Cláudio Marzo e Regina Duarte em Irmãos Coragem de 1970 A partir do dia 14 de novembro de 2011 os beijos apresentados foram os de Eduardo Moscoves e Adriana Esteves em O Cravo e a Rosa Jardel Filho e Sandra Brea em O Bem Amado Camila Pitanga e Antônio Fagundes em Insensato Coração Cláudio Marzo e Norma Blum em Senhora Missete Bruno e Ari Fontoura em Sete Pecados Calma Raymond e Bianca Bean em Cordel Encantado Julia Gunn e Edson Celular em Que Rei Sou Eu Nicola Ciri Lavina Blasack em Mulheres Apaixonadas e Ângelo Antônio e Letícia Sabatela em O Dono do Mundo A partir do dia 28 de dezembro de 2011 nós tivemos a Nívia Maria com o Mário Cardoso em Amor e Ninha o Antônio Fagundes e a Sônia Braga em Dancing Days Edson Celular e Teresa Seiblitz em Explode Coração Francisco Cuoco e Regina Duarte em Selva de Pedra lógico que a primeira versão Beth Faria e Francisco Cuoco em Pecado Capital Renata Sorra e Lima Duarte em Pedra sobre Pedra Guilherme Fontes e Glória Pires em Mulheres de Areia e Nívia Maria e Claudio Marzo em Olhar e os Livros do Campo e a partir de 18 de janeiro de 2012 que foi a última alteração da abertura nós tivemos Thaís Araújo e Rinaldo de Nequil em Da Cor do Pecado Tarcísio Meira e Glória Menezes em Irmãos Coragem em 1970 Mário Gomes e Lucélia Santos em Vereza Tropical Eduardo Moscoves e Priscila Fantinha em Alma Gêmea Eva Vilma e Luiz Gustavo em Elas por Elas Miguel Romulo e Isabelle Drummond em Caras e Bocas Lauro Corona e Glória Pires em Direito de Amar Marcelo Novaes Letícia Spiller em 4x4 e Tony Ramos com Elizabeth Savala em Pai e Herói o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado de relembrar aquele beijo saber um pouquinho mais das curiosidades de bastidores se você gostou desse vídeo deixa seu like se ainda não é inscrito no canal e apaixonado também por telegramaturgia se inscreve compartilha o canal com quem gosta desse tema me segue nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo um beijo tchau